Estamos iniciando uma nova temporada de reprodução dos periquitos ingleses e como o pessoal tem pedido bastante, eu vou mostrar para vocês como anda a nova temporada. Ainda não tenho muitos casais criando, não tenho muitos filhotes para mostrar, por isso que eu não mostrei muito dos ingleses. Eu deixei eles descansando por quase três meses. Formei novos casais dos filhotes de 2019, que saíram no início de 2019. Esse casal aqui é um casal bem novo, que ainda não começou a criar, mas é um casal que eu espero muito deles. Essa fêmea é uma fêmea muito linda. Olha só agora que ela veio para o puleiro. Então vamos lá, eu vou mostrar os filhotinhos recém-nascidos para vocês e os ovinhos que já botaram e já estão galados. Bora para o vídeo. Esse aqui é o casal que botou primeiro, começou a botar primeiro. Ela está toda molhada, ela acabou de comer um almeirão inteiro. Ele também. Vou mostrar para vocês, já nasceram alguns filhotes deles. Ele galou quatro ovinhos na sua primeira ninhada. Olhem só, já nasceu três filhotinhos. Tem três ovos que não estão galados. E aquele outro que está embaixo daquele filhotinho do meio, também está galado e eu creio que está próximo de picar. Aqui nesses garranchos eu faço a minha anotação. O dia que nasceu, o dia que eu vou pôr a anilha, para depois eu saber quem é o pai e a mãe. E o dia que nasceu o filhote, para eu marcar a idade dele, para ele começar a reproduzir depois. Essa aqui é aquela fêmea corpo clara do Texas, que quem segue o canal aí já conhece. É uma das fêmeas mais velhas que eu tenho. Dessa vez eu coloquei ela com esse macho. Já casalou, já tem alguns ovos galados. Essa fêmea é pequena, mas ela bota cada ovo grande. Olha só, um galado, outro galado. Quando você esclareia o ovo assim e vê essas veinhas, é porque o ovo está galado. Esse aqui já está formando. Esse aqui já está formando. Só dois que ainda não estão formando, mas ainda é cedo para dizer que o ovo não está galado. Olhem só. Esse aqui é um casal que eu montei, que eu alterei. Está dando super certo. Deu sorte de eu pegar ele galando agora, que eu estou fazendo o vídeo. É um ada verde escuro muito bonito que saiu. E é aquela fêmea que eu tiro os melhores filhotes dela. Vamos lá ver como estão os ovinhos que ela já botou. Olha só, ela já botou cinco ovinhos. Como vocês podem ver, pela luz aqui. Tem quatro galados já. E só um que ainda não começou a gerar. Mas eu não sei se foi entre os primeiros ou se foi entre o último que ela botou. Ainda não dá para saber se está galado ou não. Aquele casal verde claro que eu montei tem quatro ovinhos. São três galados também. Olha só, um casal que deu super certo também. Coloquei e na primeira cria já saiu três ovinhos galados. Casal muito lindo. E para finalizar, temos esse ada cobalto. Ele já foi pai aqui no criador algumas vezes. E agora eu coloquei ele com essa fêmea opalina. Que é uma fêmea que eu consegui já tirar alguns filhotes dela. Olha só, ela está bem suja. Ela trata muito bem. Então vamos lá, vou mostrar os filhotes deles para vocês. Aqui já nasceu dois. Eu ainda não coloquei a serragem porque eu espero nascer todos. Assim que termina de nascer todos eu coloco a serragem para o ninho ficar mais limpo. Aqui tem três ovinhos galados. Eu acredito que vai nascer mais um. Então é isso aí pessoal. Esse vídeo eu fiz mais para mostrar para vocês como anda a reprodução dos ingleses. A temporada está iniciando agora. Eu acredito que esse ano vamos tirar bem mais filhotes do que o ano passado. Quem gostou do vídeo deixa um like. É para ajudar a gente na divulgação. Valeu!